em universidades federais no Estado, uma vez que a lei estadual 21.458 de agosto de 2014 assegura ao indivíduo afetado pela visão monocular que se enquadre no conceito definido pela lei nº 13.465 de janeiro de 2000 direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência. Se o deputado doutor Wilson, como médico, puder associar o seu conhecimento à pergunta do seu Kevin Augusto Carvalho ou se nós remetemos o questionamento para a assessoria em decorrência de uma lei que está sendo citada também. Presidente, eu entendo que se na nossa legislação a pessoa com visão monocular é considerada uma pessoa com deficiência e essa é uma lei em vigor aqui dentro do Estado, eu acho que cabe isso ser respeitado em todas as instituições dentro do Estado apesar de ser uma universidade federal, a não ser que tenha alguma coisa que é dito contra na legislação federal mas até o momento, se não houver nenhum impedimento na legislação federal, eu acho que essa pessoa tem todo o direito. Eu peço à assessoria que acompanha os nossos trabalhos que proceda a resposta do senhor Kevin igualmente somando as palavras do deputado doutor Wilson Batista dizendo que se fosse um certame estadual, com certeza a prevalência da lei estadual mas o certame federal deve ser regido, deputado Arnaldo Silva também, por lei federal diferente da lei estadual. Ofício da senhora Fabiana Cruz da Silva, que se faz presente pessoa com deficiência intelectual, denunciando os seus tutores não estão cumprindo suas obrigações e que, por isso, ela está morando na rua e sugerindo que ela mesma poderia receber o benefício para sua assistência, pois assim estaria em melhores condições. No momento apropriado, nós vamos falar sobre essa questão. Matéria recebida e designação de relator. Essa presidência aboca para si a relatoria da visita ocorrida em 23 do 4, no município de Belo Horizonte ao terminal rodoviário, governador Israel Pinheiro. Eu queria a participação dos novos pares para com essa matéria, deputado Arnaldo e deputado doutor Wilson. Mais ou menos 60 dias atrás, eu recebi um telefonema de um deficiente visual, dizendo que tinha caído na rodoviária e que lá tem um lugar que é tipo uma pegadinha para pessoas com deficiência visual. Eles, os cegos, são induzidos a cair de uma altura que varia de um a um metro e meio de altura, localizado isso aí na rodoviária. E essa pessoa que nos ligou, veio a falecer alguns dias depois, em decorrência da queda sofrida no terminal rodoviário de Belo Horizonte. Nós estivemos semana passada na rodoviária e convidamos um deficiente visual, o professor Ananias, do Instituto São Rafael, que se ele tivesse conhecimento desse local, possível local, ele nos ajudasse a auxiliar a localização exata para pedir de providência. E assim foi feito. Ele nos acompanhou segunda-feira da semana passada, detectamos o local e ontem procedemos à visita da comissão, com assessoria, TV Assembleia, lá estavam emissoras de rádio de Belo Horizonte, com alcance em todo o estado, que acompanharam de perto o que aconteceu. É realmente um local que leva os cegos a caírem, machucarem e até mesmo a perder a vida, porque esse faleceu poucos dias depois da queda. Para os senhores terem uma ideia, quando a pessoa sai do terminal rodoviário, naquela porta central, do nível dos guichês, aquela porta central, ele tem de frente para ele a Avenida Afonso Pena. Ele atravessa o estacionamento e se dirige para Afonso Pena. Se ele se perder no estacionamento, ele vai para a direita ou para a esquerda, à altura de mais de um metro, sem nenhum obstáculo para que ele possa, com o uso da bengala, bater, ele não tem, é livre do piso do chão e ele cai de uma vez. Um absurdo. E a direção da rodoviária acompanhou a nossa visita, esteve conosco. O terminal é de 1971. De lá para cá não se buscou atualizar o nosso terminal com acessibilidade, está sendo feito aos poucos. E nós pedimos, então, depois de constatada essa situação, que fosse tomada providências. Eu vou fazer a leitura da visita. Já está disponível? Não está disponível. Então, na semana que vem, nós vamos fazer a leitura, que está trazendo tudo o que nós vimos ontem no terminal rodoviário. Hoje, quem administra o terminal rodoviário é a Codemig. Já há dois anos, ela administra o nosso terminal rodoviário. E nós sugerimos que fosse feito, deputado Arnaldo, deputado doutor Luiz, alguma coisa de imediato, que seja provisório a colocação lá de um malambrado parafusado ao chão, porque a rodoviária, ela é patrimônio histórico, ela não pode ser alterada. Mas não pode ficar à margem de ter uma pessoa que cai e vai perder a vida, que ela não traz segurança para as pessoas com deficiência. Então, nós avocamos a relatoria dessa visita e, na próxima reunião, nós faremos, então, a apreciação da presente matéria. Requerimento em turno único, 10.699, por ser de nossa autoria, eu passo a presidência ao deputado Arnaldo Silva para instrução do requerimento. De autoria do deputado Duarte Bechir, requerimento 10.699, de 2018, em turno único, requer seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providência para edição de decreto, tendo como objetivo a instituição da carteira de identificação do autista no âmbito do Estado. O requerimento está em discussão, não havendo discussão, está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente Duarte Bechir. Muito obrigado, deputado Arnaldo Silva. E passamos à terceira fase do dia, que compreende a discussão e votação e proposição da comissão. Sobre a mesa e requerimento do deputado Arnaldo Silva, que deseja fazê-lo neste momento. Vossa Excelência tem a palavra. Deputado Duarte Bechir, deputado doutor Wilson. Eu estive, esta semana, em visita ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. E lá estive reunido com a direção do ambulatório deste hospital. O ambulatório que atende não só a cidade de Uberlândia, mas em torno de 17 municípios que dependem muito daquela unidade de saúde e é um fluxo muito grande de pessoas, em torno de 20 mil pessoas por mês que nós temos, que frequentam e que estão passando pelo ambulatório. E me deparei com uma situação gravíssima que nós estamos vivendo naquela unidade de saúde. O ambulatório era uma construção de 30 anos, que nunca recebeu uma reforma e nunca recebeu a devida atenção para a questão de acessibilidade. Principalmente no que diz respeito, não só ao acesso a todas as dependências do ambulatório, mas principalmente em relação aos banheiros. E eu gostaria, apesar de já ter feito essa visita, mas para que a gente possa documentar isso, que a gente possa emitir um relatório pormenorizado em relação a essa situação, que esta comissão aprove este requerimento para uma visita oficial da comissão ao ambulatório do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, para que a gente possa, mais uma vez, esperar com que, principalmente, o Ministério Público venha adotar providências, principalmente na cidade de Uberlândia, onde nós tivemos lá, uma atuação tão enérgica, deputado Becher, por parte do Ministério Público, com os comerciantes, com questões que nós entendemos que, apesar da relevância da acessibilidade, mas comportaria, inclusive, um entendimento mais flexível, com prazo, com uma possibilidade de ajustamento de conduta em relação a isso, mas, quando a gente vê, não é a primeira vez que eu trago uma situação aqui, eu relatei aqui a questão da unidade da CEPLAG, que tinha lá, que, inclusive, por ironia, uma unidade que recebia ali as pessoas para fazer perícia médica, os servidores do Estado para fazer perícia médica, que não tinha acessibilidade ruim, e nós conseguimos, através do trabalho desta comissão aqui, dar solução a esse problema. Agora, achei essa situação mais grave ainda. É um ambulatório que tem um fluxo muito grande, os banheiros não têm mais absolutamente nenhuma condição, nenhuma condição, não só para as pessoas com a total capacidade física, sem nenhum problema em relação à questão da deficiência, mas, em relação ao atendimento às pessoas com deficiência, é zero. É uma situação calamitosa mesmo. Eu gostaria de submeter este requerimento. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 16, do regimento interno, seja realizada a visita da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ao ambulatório Amélio Marques, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, no município de Uberlândia, para conhecer as condições de acessibilidade do local. Em votação, requerimento de autoridade do deputado Arnaldo Silva, os deputados que a própria presença não se encontram, está aprovado. Eu passo novamente à presidência, para a vossa excelência, para que possamos, então, apresentar o requerimento de nossa autoria. Requerimento número 11.779, de 2018. De autoria do deputado Duarte Bechir, o deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo 100, inciso 18, do regimento interno, seja realizada a reunião com convidados da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para debater as ações afirmativas de inclusão da pessoa autista, especialmente sobre a criação da carteira de identificação do autista. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo à presidência. Eu queria ainda, aproveitando a presidência de vossa excelência, fazer a leitura de um outro requerimento, que a comissão vai fazer a construção. Nós temos a Associação de Apoio à Deficiência Nossa Senhora das Graças. Atividade dirigida aos jovens e adultos com deficiência intelectual, síndrome de Down, autismo, extensivas às famílias e à comunidade. Ter oficinas de arte e cultura, atividades terapêuticas, musicoterapia, teatro, esporte, judô, dança, atividades aquáticas, inclusão e cidadania, emprego apoiado. Eu queria que nós convidássemos a Graça para estar presente e aqui no âmbito da comissão, ela poder falar desse trabalho tão importante para Minas Gerais. Então, o convite é para que nós tenhamos a Graça aqui na comissão e possa falar desse trabalho tão importante em favor da pessoa com deficiência de Minas Gerais. Coloco o requerimento de autoria do deputado Duarte Bechir em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a Previdência à Vossa Excelência. Requerimento 11.750, de 2018, de autoria de diversos deputados. O primeiro deles diz que os deputados que subscrevem requerem, nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário exercício da Secretaria de Estado e Educação, pedido de informações sobre a regularidade no envio de recursos destinados à merenda escolar para a escola estadual Henrique Pereira Santiago, no município de São Tiago. Requerimento 11.750, de 2018, em votação. Os deputados que aprovam os números se encontram. Aprovado. 11.751 é o número do requerimento seguinte, também de autoria de diversos deputados. requerem, nos termos regimentais do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado e Educação, pedido de providências para agilizar a conclusão da construção da rampa de acesso para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida na escola estadual Henrique Pereira Santiago, no município de São Tiago. Em votação, requerimento 11.751, de 2018, os deputados que aprovam os números como se encontram, estão ambos também, assim, aprovados. Em decorrência da presença da senhora Fabiana, aqui presente, eu queria, antes de facultar a palavra, eu queria aqui agradecer a presença do Elius, vereador da Câmara Municipal de Aguanil, Ney Eduardo, está aí fazendo presença. Obrigado pela presença. É sempre muito importante receber aqui os membros do Legislativo Municipal, por onde, com toda certeza, nós aprendemos os primeiros passos para estar aqui e foram muito proveitosos. A dinâmica é quase que a mesma, os trabalhos todos no mesmo encaminho, encaminhamento, ou seja, o deputado Arnaldo Silva também já milita na vida pública há muito tempo, sabe que o Legislativo Municipal é a principal escola para que nós, um dia, possamos ser aí prefeito, hoje, como deputado, e é um caminho muito bonito. Eu quero parabenizar a vossa excelência, levar um abraço a todos os membros do Poder Legislativo da nossa querida Aguanil, também em nome do deputado doutor Wilson Batista, que tem, Ney, um trabalho maravilhoso no Hospital de Apoio ao Câncer, em Muriaé. Um hospital fantástico, é uma fundação, é Varela, e ele é lá tido como uma das mãos abençoadas na cirurgia. É chamado assim lá pela capacidade, doutor Wilson Batista. Então, em nosso nome, receba aí os cumprimentos aos vereadores da Câmara Municipal de Aguanil. Quer falar? Eu deixo à vontade, se os deputados tiverem outra ação a fazer, o deputado Wilson só podia ficar algum tempo, para ouvir a Fabiana, que traz aqui a sua ponderação. Cumprimento a mesa cordialmente. Assim, eu vim reclamar, porque eu já passei por três curatelas já, e o juiz julgou, né, três curatelas já. Aí, meus pais, eles nunca quis os filhos, sempre espancou os filhos, tocou os filhos para a rua, e agora já acontece a terceira vez. Se meu pai e minha mãe tomou eu de dois tutores, e aí minha mãe pegou a curatela lá em Ribeirão das Neves. A primeira curatela minha foi julgada aqui, aqui no Santo Agostinho, aqui a primeira juíza chamava Silésia Maria de Lima, e o segundo juiz era o Giovanni Morgani. Aí minha mãe pegou, não sei o que aconteceu, se viu muito dinheiro, que o juiz tinha soltado 38 mil, aí minha mãe e meu pai pegou foi e tomou a curatela, era até o Leonardo Marcos que estava com a curatela, aí minha mãe e meu pai foi e tomou a curatela de volta, e falou para o juiz que ia me tratar bem. E desde a época que a minha mãe e meu pai tomou a curatela do juiz, meu pai fez eu apanhar de polícia, por causa do meu próprio dinheiro, minha mãe e meu pai foram receber meu dinheiro no banco, e ficou brigando por causa de dinheiro, aí eu falei, o dinheiro não é de ninguém, esse benefício é meu para me comprar uma casa para mim, porque o juiz, o Giovanni Morgani perguntou, o que você quer que faz com esse benefício seu? 38 mil e 800 e pouco, falei, eu quero esse dinheiro para me comprar uma casa para mim. Aí minha mãe e meu pai, parece que cresceu o olho, tomou a curatela lá em Ribeirão das Neves, eu ainda implorei no pé do juiz, para falar o nome do juiz de Neves, que ele até saiu fora, é Juscelino. Eu ainda implorei no juiz, não volta a curatela para os meus pais, não. Meu pai já espanca filho mais de ano, mais minha mãe, e vai pegar o dinheiro tudo e vai tocar o parrua de novo. Foi a mesma coisa de falar nada. Minha mãe pegou a curatela de volta, e meu pai só humilhando a gente, humilhando. E meu pai fazia o seguinte, assim, minha mãe recebia o benefício, me dava um pouco para mim comprar a roupa. Aí meu pai ficava brigando com a minha mãe, por causa do meu benefício, minha mãe dava, todo mês meu pai dava, minha mãe passava o benefício para o meu pai. Eu não podia ficar na minha casa nem três dias. Se eu ficar, dormisse lá três dias, dentro de três dias, meu pai já, quero eu sei que não, some. Aí eu ia na justiça de Neves reclamar, de Ribeirão das Neves reclamar. A justiça ainda não me tratava bem, não, não recebia bem, não. Aí, mais de ano que acontece isso. Aí agora, minha mãe e meu pai, o que aconteceu? Minha mãe tem preconceito de mim também, porque... Por que o preconceito? Eu tenho vergonha de falar aqui, pode falar para vocês? É porque eu assumi, meu irmão mais novo é gay, e eu sou sapatão, lésbica, que fala. Além de ser deficiente, eu sou lésbica. Aí minha mãe cuspia no meu prato de comida. Eu não gosto de você, não, que você é sapatão, eu sou crente da Deus e amor. Não gosto de você, não. Some daqui que eu e seu pai não querem você aqui nessa casa, não. Direto. Aí eu saio para a rua, aí quando volto em casa para dormir, aí minha mãe acordava até de madrugada, eu já falei que eu não quero você aqui nessa casa. Aí meu pai pega pedaço de pau para me bater. Some daqui que eu não quero você aqui, não. Aí se eu vou lá no Ribeirão das Neves reclamar... Você está morando onde, Tom? A justiça. Mora com quem? Eu estava ficando na casa de todo mundo, tipo pelambulando, cada dia numa casa. Aqui está falando que você está morando na rua. Estava. Eu estava dormindo até na rua. Aí o que aconteceu? Meu irmão, que foi expulso de casa também, ele está pagando aluguel. Ele não pode me levar para lá, porque lá onde ele mora é kitnet. Aí o que o meu irmão fez? Meu irmão, essa semana, meu irmão foi lá no CREAS, porque a mulher do CREAS foi na minha casa atrás do dinheiro, mas eu, minha mãe mentiu que tinha me dado o dinheiro. Aí meu irmão foi lá no CREAS testemunhar para mim, aqui ó, minha mãe, meu pai é ruim, é mais de ano. Ela faz isso com nós tudo, é mais de ano. Porque sempre quando eu vou falar em Ribeirão das Neves, a justiça não acredita em mim. Por meus pais serem idosos, a justiça vai contra mim ainda. E meu pai, quando me espanca, aqui, eu vou mostrar para vocês. Minha mãe me deu paulada, soma daqui que eu não quero ser que não seja sapatão. E meu pai jogou uma pedra em mim, lá no meio da rua e me tocou. Meu celular até rachou aqui, não é mentira não. Aí eu chamei a polícia militar e falei que meu pai está me espancando. O policial chegou lá na minha rua, aí meu pai começou a falar mal de mim, mas minha mãe, a polícia pegou e falou que ia me dar um cacete. Dois minutos para você sair da casa de sua mãe, do seu pai, senão eu vou te dar uma surra, eu vou te prender. Aí eu tentei explicar para o policial, eu estou debaixo de curatela, minha mãe é tutora, mostrei até as folhas que eu estava, com as folhas da curatela. O policial ainda falou, guarda essas folhas, senão eu vou te dar uma surra. Dois minutos para você sair da casa de sua mãe, de seu pai. E avisou meu pai ainda, se a Fabiana voltar para dentro das suas casas, vocês me ligam que eu vou vir aqui, eu vou prender ela e dar uma surra nela. Eu peguei e mostrei minha carteirinha, eu sou deficiente, o senhor não pode bater em mim, não. Minha mãe é minha tutora. Ah, não quero saber de nada, não. Você não é deficiente de nada, não. Eu vou te dar uma surra. Dois minutos, cala a boca, pega suas coisas. Policial, me agridindo. Aí, o que aconteceu? Eu saí chorando, não tinha lugar para ficar. Pois é, mas vamos combinar um negócio. Eu estou sentindo que a sua situação, ela não tem, assim, um abrigo total na nossa comissão. Ela não dá para brigar total, dá para ajudar. O que nós vamos propor para você? Vamos lá. Terça-feira da semana que vem é feriado. Vai ser 1º de maio. Na outra terça-feira, vai dar dia 8 de maio. Eu peço a assessoria que nos ajude a encaminhar para a defensoria pública um convite para um defensor público estar aqui no dia 8. Dia 8. Dia 8, às 16 horas. Eu vou convidar alguém da defensoria pública, porque o seu caso, embora você seja, você tenha alguma deficiência, mas o que está acontecendo é uma reparação judicial. E, nesse caso, a defensoria pública, que atende as pessoas que não podem pagar a representação para poder recorrer à justiça, ela é a defensoria pública, defende os interesses das pessoas mais simples, é que estará pronta. Então, eu estou te convidando para estar conosco na terça-feira, dia 8 de maio, às 16 horas, 4 da tarde, aqui na comissão. Eu vou receber aqui alguém da defensoria pública, vou convidar para vir um defensor aqui, e vamos te ouvir. E, depois de te ouvir... Vou ver se eu trago meu irmão também, se ele... Quem você quiser, para poder somar informações a essa sua fala. Porque a sua fala é uma fala carregada de justificativas. Ou seja, a mãe e o pai colocar para fora... Meu pai faz isso direto, com os filhos e tudo. Mas a polícia ameaçar, prendê-la por estar na casa dos seus pais, é uma situação que a gente tem que ver com muito carinho. Porque o juiz já julgou curar a tela. Minha mãe pediu a curar a tela de volta para o juiz, e agora está colocando eu para a rua de novo. Fica combinado? Fica. 8 de maio, 4 da tarde, terça-feira. Sem ser a que vem, na outra. Combinado? Mais algo, doutor Wilson? Ok. Ok. Eu quero agradecer a presença da Fabiana, dos deputados, doutor Wilson Batista e Arnaldo. E, cumprida a final da reunião, a presidência agradece a todos. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária. O presidente da Fabiana, do visual, do destino. E aí, eu quero agradecer a todos os membros.